Olá, a partir de hoje estaremos juntos aqui no Jornal NB News. Aproveite para deixar no nosso chat ao vivo de que lugar do Brasil ou do mundo você nos assiste e vamos aos nossos principais destaques. Bolsonaro visita cidades para apoiar candidatos. E mais, PT investe alto na candidatura de Boulos. Inimigo interno, Trump fala em usar exército americano. Tudo isso e muito mais você acompanha nessa edição. O apagão em São Paulo deve repercutir na disputa pela prefeitura de Curitiba. Tudo isso porque o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria indignado com a postura do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A suspeita de Bolsonaro é que o ministro de Lula, que faz parte do PSD de Kassab, estaria por trás do apagão para prejudicar Nunes e beneficiar a eleição de Boulos. Em retaliação ao PSD, Bolsonaro deve apoiar oficialmente Cristina Grêmio para a prefeitura de Curitiba. A jornalista concorre com o candidato Eduardo Pimentel, também do PSD de Kassab. Vale destacar que no primeiro turno, Bolsonaro gravou um vídeo em apoio a Cristina e esse vídeo rendeu ao ex-presidente ataques públicos por parte do pastor Silas Malafaia, que não se conformou com o fato de Bolsonaro apoiar Cristina Grêmio em vez de Pimentel, que é apoiado oficialmente pelo PL. Ainda sobre as eleições de 2024, elas não acabaram. A corrida agora é para disputas por prefeituras nas cidades em que o pleito não foi finalizado no primeiro turno. Com isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro continua suas viagens pelo país para apoiar candidatos do PL. Nesta segunda-feira, Bolsonaro esteve em Cuiabá, capital de Mato Grosso. Na terça-feira, Bolsonaro esteve em Manaus, capital do Amazonas. A previsão é de que na próxima quarta-feira, o Bolsonaro esteja em Santarém, no Pará. Na quinta-feira, em João Pessoa, Paraíba. E no sábado, a previsão é de que Jair Bolsonaro vá para Belo Horizonte, Minas Gerais. Enquanto Bolsonaro reúne multidão para pedir apoio aos seus candidatos, Boulos não tem público. E já que não tem público, paga-se. Exatamente isso que o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, tem feito para tentar ganhar a prefeitura de São Paulo, segundo a Folha de São Paulo. O Boulos, então, estaria investindo e investindo alto para garantir ativistas com bandeiras e panfletos pelas ruas. A campanha de Boulos teria reservado 6,2 milhões de reais para garantir esses militantes na rua. O total de custo da campanha de Boulos é de 51 milhões de reais. Questionado sobre as despesas, Boulos afirmou sua crença em uma campanha de, abre aspas, motivação de verdade, de olho no olho, fecha aspas. Os gastos da campanha de Nunes somam 44 milhões de reais e não há discriminação sobre valores para a militância de rua. Por falar em Boulos, o candidato do PSOL pode não ter multidões nas ruas, mas tem o partido de Lula atuando fortemente em seu favor. O PT investiu na campanha de Boulos, candidato à prefeitura de São Paulo, mais do que nas candidaturas de quatro petistas que chegaram ao segundo turno. Enquanto Boulos já recebeu 44 milhões, sendo 15 milhões só na última doação, os quatro candidatos do PT que chegaram ao segundo turno, juntos, receberam menos que Boulos. Receberam juntos 41,7 milhões de reais. Os candidatos do PT que chegaram ao segundo turno foram Evandro Leitão, de Fortaleza, Natália Bonavides, de Natal, Lúdio, de Cuiabá e Maria do Rosário, de Porto Alegre. Em informe de 180 páginas, divulgado nesta terça-feira, a ONU declarou que o ditador Nicolás Maduro cometeu crimes contra a humanidade na Venezuela, antes e depois das eleições de julho deste ano. O documento concluiu ainda que as perseguições envolveram planejamento e foram realizadas de forma consciente e envolveram militares e diferentes instituições do Estado venezuelano. Os crimes de Maduro e seus comparsas fizeram com que opositores deixassem o país e outros se refugiassem em embaixadas estrangeiras em Caracas. Outros tantos foram presos. Na semana passada, o mandato da missão internacional foi renovado na ONU, mas o Brasil se absteve e o Itamaraty afirmou que não é contra a resolução, mas que considera equivocada a forma pela qual havia sido proposta. E mais um escândalo sexual recente envolvendo um petista. Depois do ministro de Lula, Silvio Almeida, que ocupava a pasta dos direitos humanos deixar o governo por denúncias de assédio sexual, Gilson Alberto dos Santos Grungiski virou réu por estupro. Gilson é suspeito de ter abusado sexualmente de sua colega durante confraternização da bancada do PT da Assembleia Legislativa em sítio localizado na zona sul de Porto Alegre. O homem foi denunciado pelo Ministério Público e a Justiça aceitou a acusação. Ariane Chagas Leitão, advogada especialista em direitos humanos, diz ter sido violentada pelo petista durante confraternização do Partido dos Trabalhadores em dezembro de 2022. Em setembro de 2023, Ariane relatou o ocorrido à direção do PT e em novembro ao Ministério Público Estadual, que pediu a abertura de um inquérito à primeira delegacia especializada de atendimento à mulher. Além do depoimento da advogada, Gilson também foi acusado por outras mulheres de terem sido assediadas, em outros casos, abusadas. Após ser informado da acusação, ele tem dez dias para se defender. E o ex-presidente Donald Trump, candidato à presidência dos Estados Unidos nestas eleições, falou em entrevista sobre a possibilidade de usar as Forças Armadas Americanas contra um inimigo interno composto por, abre aspas, lunáticos de extrema esquerda, fecha aspas. Durante o comício, Trump disse ainda que inimigos internos são mais perigosos que inimigos estrangeiros. O republicano afirmou que acredita que haverá caos no dia da eleição, 5 de novembro. Kamala Harris, opositora de Trump, reagiu às declarações E repetindo uma frase dita antes e durante todo o governo Trump, por seus adversários, afirmou Abre aspas, um novo mandato para Trump seria um enorme risco para a América, declarou Kamala Harris. E o Serviço Federal de Informações da Alemanha fez um alerta preocupante. Segundo o órgão, a Rússia quer criar uma nova esfera de influência e estabelecer uma nova ordem mundial. E por isso, o país governado por Putin deve atacar a Europa até 2030. Bruno Kahl, líder das secretas alemãs, disse que, abre aspas, Putin continuará a testar as linhas vermelhas do Ocidente e a aumentar a escalada do confronto. As forças armadas russas estarão provavelmente em posição em termos de pessoal e material de lançar um ataque contra a NATO, o mais tardar no final desta década. Fecha aspas. A NATO, Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança militar intergovernamental criada em 1949 com o objetivo de promover a defesa coletiva entre seus países membros em resposta a possíveis ataques externos, especialmente durante o contexto da Guerra Fria, quando as nações ocidentais estavam preocupadas com a ameaça da União Soviética e do comunismo. Com essa nós ficamos por aqui, mas amanhã estaremos de volta no mesmo horário com o Jornal NB News. Lembre-se de deixar o seu like, deixar o seu comentário e, claro, compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas também tenham acesso. Até a próxima!